Porque tem informações sobre um capotamento agora aqui na cidade, com você Silvano. Cid, a rua Atilio Scudler, aqui do lado do CSU, o Centro Social Urbano da Vila Portuguesa, dois carros, dois veículos, uma Kombi com carroceria ali em cima e aqui embaixo um Ford Ka. Acabaram cruzando aqui, batendo e o Ford Ka capotando, arrastou aqui, desceu a rua próximo a Duque de Caxias. Mas a gente percebe, apesar do SEAT aqui no local, Polícia Militar, os dois condutores, tanto da Kombi quanto do Ford Ka, estão bem. Agora a cena chama a atenção, porque olha só, o Ford Ka com as quatro rodas para cima e é uma pequena descida aqui. E com o impacto, com a velocidade, o carro acabou arrastando aqui com o teto no chão. Deixa eu conversar aqui com o motorista, perguntar, o senhor está bem, está tudo tranquilo? Não, o senhor estava no Ford Ka? Mas o senhor não se machucou. Machuquei, não cortei. É? É. O que aconteceu aqui? Foi um cruzamento, a Kombi cruzou ali na frente? É, ele passou, bateu no fundo do carro e o carro capotou. Tem seguro? Tem, tem seguro. É um alívio, né? Um alívio, cara. Está bem, está com a saúde aí, machucou um pouquinho, o estrago, mas tem o seguro, isso já ajuda um bocado. Tem, tem seguro, tem seguro. A motorista da Kombi está ali também, está bem, está tranquilo. Acidentes que acontecem, infelizmente, mas está aí, olha, a vítima conversando, Cid. Então, é mais o estrago material aqui, o carro tem seguro, a Kombi está ali, provavelmente a Kombi não tem seguro, né? Mas foi um acidente de cruzamento, polícia aqui conversando com eles, verificando aqui de quem é a responsabilidade. Mas o mais importante, ninguém saiu machucado, pelo menos com gravidade aqui dessa situação.